e estamos aqui praticamente acho que é umas 7 e 15 da manhã hoje quarta-feira 24 de agosto é 24 de agosto 75 da manhã estamos aqui fazendo a frente aqui a nossa caminhada quer dizer começamos hoje né hoje a caminhada para muitas outras caminhadas e eu quero compartilhar com vocês essa nossa aventura em família dois filhos e uma mãe vamos lá a mãe e dois filhos e mamãe é isso aí gente olha só dois filhos e mamãe a mãe e dois filhos olha aí legal né dois filhos e mamãe e já mudou já né e foi né ficou bem mais alto e o brasil bom jardim vigia para brasils olha aí ó aqui é o ramal do nosso interior o nosso interior aqui ó olha aí e eu vou vir aqui para vocês a câmera acho que dá para virar deixa eu não é foto tá e aí vem copia a gente aí ó segue a gente no instagram no facebook no youtube inscreva-se no canal faz e aí vamos caminhar e vamos caminhar e eu a mamãe e o cid ali ó e estamos quase no território da França já aqui só caminhando já estamos já uma semana sem parar sem sem comer sem nada aí ó então parece um país do bem magrinho e aí e aí é 7 da manhã já é quase 9 horas e aí como é que tá indo a caminhada e é para olha paramos aqui no no posto aqui do meu tio opa não caiu celular na água ó esse porzinho aqui ó a natureza daqui a ponte vai e volta para casa é um abraço a tudo aí é aí é e aí é e aí é e aí 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 dá um ok lá para bater uma tchau na foto É tão bom assim, né? Agora estamos voltando pro Bom Jardim no caminho do Rola Não é do Rola não, gente é o caminho do Bacuri do Bacuri a gente vai já a gente vai lá no Macapá a gente vai voltar de novo não será que não, gente? comenta aí se a gente já poderia estar lá em casa, lá no Bom Jardim ou não olha só, olha o caminho vai embora, tá vendo só? 100km de caminhada aqui a gente já está já um dia e meio caminhando mas tá, né? alimentando é isso aí, gente vamos lá dá um like comente compartilhe com os amigos e se inscreve no canal, tá bom? tchau, tchau